oi galera tudo bem com vocês vocês tiverem bem graças a deus vocês não tiverem meses melhor graças a vocês aqui vou mostrar aqui a alimentação de hoje à noite é dos meus pastores troca com o meu irmão para ajudar a servir aqui é da filhote que é do adulto e vamos servir muito bem capete a senhora firma capitão como vai pegar bem peraí como é que tá tá bom 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 que pessoa está comendo rapaz vai devorou a carne o bicho é um top vocês não podem ver pessoal aqui ó não é nem magreza que ele já tá bem condicionado nos exercícios físicos que eu faço com ele aí magreza é bem diferente de condicionamento a exercício tipo o marombeiro não fica maromba então mas tipo cada cão tem 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 seu corpo exemplo um pitbull é um óbvio que o seu corpo vai reagir diferente agora um malenoir um pastor alemão vai reagir bem diferente no corpo dele com uma boa alimentação e exercícios entendeu no caso tá indo desses aqui foi isso pessoal espero ter gostado do vídeo deixou lá no canal ativo sininho quero tá deixando também duas recomendações top é de canais que também fala sobre cães é vocês podem assistir e recomendar muito que são canais do amigos mateus do mundo do canal ele é muito espetivo é canal do é meu amigo leito de moreira e do canal muito bem busso ok é muito tipo não criando meu pitbull tá eu vou deixar o link dos canais deles aqui na descrição ok e é isso pessoal espero ter gostado do vídeo deixa o like que é no canal ativo sininho tamo junto vou levar agora vou levar isso aqui para educação sanitária banheiro é é é Obrigado.